Aqui no canal Manto Juventino, a gente sempre fala que Adidas não é tudo igual. E esse vídeo é mais um da série pra mostrar pra você que não é igual mesmo. Olá, amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Bom, vocês já estão acompanhando aqui a série Adidas Não é Tudo Igual, que nós temos feito há algum tempo. Não é um assunto que interessa só aos juventinos, né? Já estamos insistindo nisso. Que você também que coleciona camisas de futebol, que tem camisas dos anos 80 e que tem camisas de outros clubes, não precisa ser dos juventos não, você vai ver que tem diferenças entre... nessas coisinhas que nós vamos mostrar aqui pra vocês. Nós mostramos as diferenças entre os logotipos Adidas utilizados desde o começo que a marca chegou no Brasil, no final dos anos 70, até o comecinho dos anos 90, né? Também mostramos que havia diferenças nas numerações. E no segundo vídeo, que é esse que fizemos aqui, o último, nós mostramos as diferenças entre os números 2 das camisas. E hoje chegou a vez de mostrar uma outra diferença entre outros números utilizados pela Adidas na época em que ela esteve no Brasil, na primeira época da Adidas, que foi uma época de ouro pra marca alemã. Nós vamos começar mostrando essa aqui, que você já viu também no canal. É a camisa de 79, é a primeira camisa que a Adidas fez pro Juventus. Tinha a gola redonda, como nós já vimos, né? E também o distintivo aqui era costurado e o símbolo da Adidas era pequenininho. Bom, mas o que nos interessa hoje é ver aqui o número 7. Bom, também já vimos isso, mas vamos insistir aqui, vamos reforçar, né? O número 7 aqui, com o estilo tradicional da Adidas, sem a marquinha embaixo das primeiras Adidas do Brasil, das primeiras Adidas do Juventus. Aliás, a primeira Adidas do Juventus. E aí, acompanhando essa camisa agora, chega mais uma coleguinha, mais uma prima aqui, irmã. Uma camisa, aliás, vamos mostrar na frente primeiro, né? Aqui, essa camisa aqui é uma camisa de 70, aliás, de 87, 86, né? Ela tem o patrocínio da Borkol, que é aquela fábrica de tapetes de carro, né? Tapetes emborrachados pra carros. E, bom, o que interessa aqui hoje é o número, olha só, o número 7 aqui. Vamos comparar com a nossa irmãzinha mais velha. O número 7 aqui, mesmo formato, mas com o logotipo da Adidas aqui. Só isso, grande coisa, né? Só isso que mudou, não? Mudou muito mais. E agora nós chegamos a uma camisa, vamos mostrar a frente primeiro. Essa aqui é uma camisa Adidas também, com os mesmos elementos, mesmas características, mesmo tecido de acrílico. Patrocinada pelo grupo Industrial Trofa, a fábrica de panelas de alumínio e outros artefatos de alumínio. Já falamos no outro vídeo também. Como eu falei no outro vídeo, a partir de 89, a Adidas no Brasil mudou o formato dos seus números, que era o padrão brasileiro, como essa que está aqui, olha. Para o padrão alemão, que é esse que está aqui. E aí nós encontramos a razão desse vídeo aqui, afinal de contas. É isso aqui, olha. Só isso aqui. Você está aqui nesse vídeo só por causa dessa curvinha, esse rabinho que foi colocado aqui no número. Então, a grande diferença do número, mudando de 88 para 89, foi essa curvinha aqui. Só isso aqui. Sabe o que mudou também, quando mudou o formato do número? A etiqueta passou de ser 10, 10, 8, 12 para a PMG. Vendo camisas de outros clubes, a gente repara essas diferenças também. Então é importante a gente ver e entender o que aconteceu. Segundo o site Switch e Merge Project, que eu já falei no outro vídeo também, que é um site de pesquisa de camisas e tal, eles identificaram que em 89 foi quando houve essa mudança no Brasil. Todos os clubes, mais ou menos, quase todos os clubes, mudaram o formato dos números. E a exceção, a grande exceção é o Flamengo, né? Aliás, se vocês conhecerem outras camisas aí dessa época que não mudaram de formato dos números, até comente com a gente para a gente ajudar a enriquecer essa discussão. Bom, pessoal, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Nós mostramos uma diferença, talvez mínima, talvez irrelevante para quem está aí de passagem, mas para quem coleciona camisas é uma coisa bem legal, né? Vendo aí que a Adidas não é tudo igual mesmo. E até nas sutis diferenças a gente encontra aqui para mostrar para vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, tá? Porque, aliás, não deixe de acompanhar, porque no próximo vídeo ainda vamos ver mais diferenças entre camisas da Adidas, né? No formato, no estilo que nós estamos vendo aqui, tá bom? Então, siga a gente nas redes sociais, se inscreva e até o próximo vídeo. Não perca, hein?